TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à saúde. Você vai acompanhar também que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, mantém uma lei que obriga que a Prefeitura de Petrópolis apresente relatórios referentes aos quadrimestres. A instalação de polos de pré-vestibular social na região serrana do Rio foi discutida nesta semana pelo deputado Bruno Barreto. A Prefeitura de Teresópolis está realizando um treinamento com os agentes municipais. O objetivo é capacitá-los para situações de desastres. E a Mega Sena acumulou e o prêmio agora será de 42 milhões de reais. Referentes ao Outubro Rosa, o Cláudio Castro, governador do Rio, se reuniu com a Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama para discutir ações que ajudem no diagnóstico precoce e no tratamento. O diálogo com o objetivo de elevar a informação e o conhecimento visando a prevenção. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando aqui na TV Correio da Manhã. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. Lembrando que o nosso Correio Petropolitano Debate está ao vivo não só pela TV Correio da Manhã, mas nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar a nossa programação ao vivo no nosso canal do YouTube em TV Correio da Manhã e também no nosso Facebook TV Correio da Manhã da mesma forma. Além disso, no nosso site tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Vale lembrar que a gente ainda tem os nossos perfis no Instagram. Você pode nos seguir, acompanhar todas as informações referentes à nossa região de cobertura em arroba Correio Petropolitano e arroba TV Correio da Manhã. E para mandar a sua sugestão de reportagem, fotos, vídeos, denúncias, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail. Está na tela aqui para você, tvccorreiodamanhã.com ou pelo nosso WhatsApp 24ADLD993231675. Por ele, você também entra em contato com a nossa equipe e participa aqui no Correio Petropolitano Debate. Isso mesmo, no quadro Você na TVC, que inclusive teremos edição hoje, mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa. A gente começa a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate trazendo uma informação importante, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, decidiu por manter uma lei aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis que determina a apresentação do relatório detalhado do quadrimestre da Defesa Civil em até 120 horas antes de uma audiência pública. Dentre os documentos necessários a serem apresentados estão demonstração e avaliação de cumprimento de metas, investimentos, gastos, rede e avanço do Plano Municipal de Defesa Civil e do Plano de Adaptação à Mudança do Clima de cada quadrimestre. A Prefeitura entrou com uma representação de inconstitucionalidade por violar a Lei Federal de Responsabilidade Fiscal e o princípio de separação dos poderes legislativo e executivo. Entretanto, no documento datado do dia 3 de outubro, o Tribunal indeferiu a medida liminar de suspender a lei aprovada pela Câmara Municipal. De acordo com o TJRJ, criar obrigações para o executivo não justifica a imediata suspensão da norma. E vale lembrar, a Defesa Civil hoje é uma das secretarias mais importantes da cidade. Obviamente as outras são também. No entanto, a emergência que hoje Petrópolis vive referentes à Defesa Civil é necessária. E se hoje a Defesa Civil, como foi inclusive até comentado aqui pelo prefeito durante as sabatinas que nós realizamos com os candidatos à Prefeitura, se hoje a Defesa Civil tem um fundo municipal de Defesa Civil, é necessário que haja transparência referente a esses custos, a esses valores. Então, assim como a Secretaria de Fazenda tem, a Secretaria de Saúde tem, a gente trouxe aqui, inclusive recentemente, até mesmo a questão da própria dívida da Prefeitura que dobrou em oito meses. Por que que com a Defesa Civil vai ser diferente? Muito pelo contrário. Se a Defesa Civil hoje tem uma secretaria que tem recursos próprios, obviamente é importante que esses recursos sejam sim apresentados, sejam sim planilhados e apresentados à população por meio das audiências públicas realizadas na Câmara Municipal. Por que que a Prefeitura quer questionar esse tema? E a questão das 120 horas antes da sessão é justamente para que os parlamentares, as comissões, possam analisar os dados ali que foram apresentados e questionar, obviamente, se algum erro, ou então se foi encontrada alguma irregularidade, ou até mesmo alguma outra questão que deva ser questionada à Prefeitura. Então, por que de tanta reclamação? O órgão tem hoje um milhão e poucos mil reais, mais ou menos, do fundo municipal para atuar. Então, nada mais justo que esse valor também ser divulgado em sessão para a população como um todo. E vale lembrar, né, a gente sabe que, apesar de existir a lei, muitas vezes a Prefeitura já descumpriu essa questão, principalmente com a Secretaria de Fazenda, que não apresentou o relatório completo, e aí ficou, inclusive nessa última audiência, nessa última audiência também na Câmara, referente ao quadrimestre da Secretaria de Fazenda, as metas da Secretaria de Fazenda. Chegaram ali, apresentaram alguns dados, faltaram outros, a Secretaria informou que enviaria, no prazo de até uma semana, os dados complementares. Ou seja, fica difícil essa questão, né? Não só não querer apresentar, mas também apresentar em cima da hora ou com atraso. Enfim, a gente espera que a Prefeitura faça aí com o que prevê a lei, o que está previsto na lei, para garantir também transparência e responsabilidade na gestão. Mudando de assunto, o deputado Bruno Barreto, do PL, se encontrou na última quarta-feira, com o presidente da Fundação CECIERG, Ricardo Piquet, para solicitar a implementação de polos do pré-vestibular social, o PVS, como é conhecido, em algumas cidades do Rio. A Fundação já oferece o pré-vestibular social em mais de 40 localidades. Entre elas, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. O programa permite que os alunos se preparem para o vestibular de forma presencial ou online, e com aulas ministradas sempre aos sábados de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. E, de fato, é uma medida importante, a gente espera que ela possa ser ampliada. Eu, particularmente, fiz pré-vestibular social e ajudou e muito para a realização na época quando eu fui fazer o Enem. E é uma oportunidade e tanto para que aqueles jovens que hoje não têm a condição de pagar especificamente um pré-vestibular particular, privado, a gente sabe que não é barato, para ele também conseguir se capacitar, pelo menos ter uma orientação maior, obviamente que não só o pré-vestibular vai ser necessário para ele conseguir uma boa nota, um bom desempenho no Enem ou em qualquer outro vestibular. É importante estudar, sim, dentro de casa também, reforçar os exercícios e por aí vai. Só que, obviamente, que esse pré-vestibular dá um norte, um caminho mais claro para quem vai realizar os vestibulares, que, inclusive, estão chegando. A gente sabe, ao longo agora desse mês de outubro, novembro e dezembro, até mesmo no início de janeiro, muitos estudantes ainda realizam vestibulares na busca pelo acesso ao ensino superior. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre Petrópolis, mais uma vez, especificamente, porque o Tribunal de Contas do Estado agendou para a próxima semana a discussão referente ao processo licitatório da Prefeitura de Petrópolis, que contrataria mais de 1.200 profissionais terceirizados para a educação. O edital foi suspenso após a empresa LEF Emergências Médicas LTLA entrar com uma representação contra a Prefeitura de Petrópolis por irregularidades no edital. O edital é para a contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de apoio administrativo mediante a terceirização para auxiliar a Secretaria de Educação. O edital previa a contratação de 1.223 profissionais entre monitores, motoristas, cozinheiros e vigia, mas foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, após uma das empresas participantes, a LEF Emergências Médicas LTLA, alegar irregularidades no edital. O conselheiro e relator do processo, Marcelo Verdino Maia, agendou para a próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, para que o tema seja abordado em plenário virtual da Corte de Contas do Estado. Entre as irregularidades apresentadas estão, por exemplo, a não separação por lotes, tendo em vista que o edital previa a contratação de profissionais para 10 funções diferentes e a limitação de empresas participantes. Haja vista, o documento determinava que as empresas interessadas no certame deveriam comprovar que o serviço poderia ser realizado, mas essa comprovação deveria ser feita mediante a serviços já prestados em Petrópolis. A representação contra a Prefeitura aponta também que o edital foi publicado em desacordo à Lei de Licitações de 2021. Outro processo já tinha sido aberto no Tribunal de Contas do Estado pela empresa Verde Mais Serviços de Alimentação, pelos mesmos motivos. O contrato teria prazo de 12 meses e com valor superior a R$ 64 milhões. O tema também é analisado na 4ª Vara Cível de Petrópolis. No dia 7 de agosto deste ano, o desembargador Ricardo Couto de Castro manteve a suspensão do edital publicado pelo município. A representação também foi realizada pela empresa Leve Emergências Médicas LTDA. Ou seja, a gente vê aí a complexidade que é esse tema também. E vale lembrar, como foi até apresentado na reportagem, uma outra empresa já tinha entrado com uma representação contra a Prefeitura de Petrópolis pelos mesmos motivos. Então, por que não fazer o ajuste no edital? Por que não fazer as correções previstas que foram solicitadas pelo TCE? Agora, cria um imbróglio enorme em prol desse tema e a contratação mesmo, a licitação, não vai sair. E vale lembrar, 1.223 profissionais terceirizados. Quantos ainda hoje não estão aguardando a convocação do concurso que foi realizado em 2022? E a Prefeitura querendo contratar 1.223 profissionais. Mas, obviamente, alguns são para setores diferentes, afinal, são 10 funções específicas entre motorista, vigia, cozinheiro, enfim. Mas a gente sabe, né? Quantos ainda aguardando para ser chamado por conta do concurso e que até agora nada. Inclusive, a gente trouxe aqui, também na edição de ontem, do Correio Petropolitano Debate, uma audiência foi marcada agora para a próxima segunda-feira, dia 21 de outubro, na Câmara. E a Secretária de Educação foi convocada. A gente aguarda também para saber se a Secretária vai estar presente ou se a Prefeitura vai mandar também um representante para falar justamente sobre essa convocação e o atraso no salário também dos RPAs. No dono de assunto, a Prefeitura de Teresópolis promove, até o próximo dia 24 de outubro, um treinamento especializado para agentes da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal. O curso de Cães de Resgate tem foco na busca por pessoas vivas em situações de desastres naturais. A gente da Primeira Companhia de Operações com Cães, ou seja, K9, também participam do curso que acontece no Horto Municipal Carlos Guinle e em locais apropriados para as atividades programadas. A capacitação conta com o apoio do curso de veterinária do Unifeso e do SAMU Teresópolis. A programação que começou na última segunda-feira, dia 14 de outubro, inclui a lida e manejo com os cães, aula de psicologia canina com o instrutor Haroldo Santos, além de condução com os cães com a médica veterinária Tatiana, da Unifeso, e treinamento em primeiros socorros com o SAMU. Busca e Resgate com Cães com Odor Específico, Gestão de Riscos e Desastres, Princípios de um Cão de Busca e Salvamento, além de Obtenção de Latidos e Figuração, Busca Rural e Segurança em Áreas Deslizadas e Inundação, Movimento de Massa, Resiliência, Sustentabilidade, Variabilidade e Mudanças Climáticas, além de Análise Meteorológica e Princípio de Busca Urbana. No próximo dia 25 de outubro acontece a formatura do curso com a entrega dos certificados para os servidores. Importante a gente lembrar, essa capacitação é fundamental para que esses agentes possam lidar nas situações adversas que a gente sabe infelizmente se tornam cada vez mais recorrentes referentes aos desastres socioambientais. Vamos falar sobre vacinação antirrábica para você que está nos acompanhando porque a imunização vai começar neste sábado em localidades de Petrópolis. A gente vai colocar na tela para você as informações referentes. Então, está aí, a vacinação antirrábica para cães e gatos começa neste sábado dia 19 de outubro. Essa publicação está no Instagram oficial da Prefeitura de Petrópolis. Vamos colocar então, vamos passar para você e vamos colocando os locais, horário, funcionamento e endereço também. começa ali, no Coreto do Vale das Videiras. A imunização vai ser realizada de 9 da manhã até as 2 horas da tarde, mais especificamente na RJ 117 em Vale das Videiras. Já na Associação de Moradores do Malta, essa imunização contra a raiva vai ser realizada de 9 da manhã até as 5 horas da tarde na Estrada Bernardo Coutinho, número 9.435 em Araras. Também na Igreja Nossa Senhora Aparecida de 9 da manhã até o meio-dia na rua Agner Barreiro sem número no Vista Alegre também na região de Araras. Isso é tudo no sábado, viu gente? Só fique atento aí à questão dos horários. Na Associação dos Moradores de Santa Luzia essa imunização vai acontecer de 1 da tarde até as 5 horas da tarde na Estrada do Mata Cavalo próximo ao número 525 também em Araras e no Colégio Anglicano de 9 da manhã às 5 da tarde na Estrada Bernardo Coutinho número 1642 também em Araras. Seguindo a gente tem aí outras localidades que também vão receber essa imunização para você levar o seu cão o seu gato para se imunizar contra a raiva na Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga de 9 ao meio-dia na Rua Valdemar Vieira Afonso no Vale do Carangola mais especificamente assim como também na Padaria da Bia que fica ali no Poço dos Peixes a imunização vai acontecer de 1 e meia da tarde até as 3 horas na Rua Bernardo Coutinho próximo ao número 520 também em Araras assim como na Vila do Sossego em que essa imunização vai acontecer de 3 e meia da tarde até as 5 horas na BR 040 no quilômetro 65 em frente à loja Artes Rações na Vila do Sossego número 43 e na Escola Municipal Madalena Tagleferro número 416 na Rua Capitão João Amancio no Castelo São Manuel em Correias de 9 da manhã às 5 horas da tarde e também na Escola Municipal Nilton Santiago também nesse horário de 9 da manhã até as 5 da tarde que fica na Avenida Leopoldina número 561 em Nogueira são aí alguns dos locais que vão também ter essa imunização a gente segue com o Centro de Educação Infantil o 6 Sérgio Ribeiro da Rocha em que essa imunização vai acontecer de 9 até o meio-dia na Estrada do Palmitau sem número que fica ali ao lado do ponto final do ônibus Águas Lindas lá na localidade também em Nogueira no Blockart de 1 da tarde até as 5 horas da tarde na Estrada Mineira número 1723 em Correias na Escola Municipal Josemar Contagem bem próximo ali à Praça de Correias de 9 da manhã até as 5 horas da tarde a escola fica na Rua Castro Alves número 80 e na Associação de Moradores do Bom Fim de 9 da manhã até as 5 da tarde também essa imunização contra a raiva na Rua Alexandre Antunes em frente ao número 49 lá no Bom Fim e na Escola Municipal Marieta Gonçalves de 9 da manhã até as 5 da tarde na Rua Raimundo Norato Bruno de Lima sem número no Bairro da Glória que é outra localidade também aí da região de Correias que vai receber essa imunização a gente ainda tem a Capela Ascensão do Senhor de 9 a meio-dia na Rua Salomão Viano número 128 no Samambaia a Escola Paroquial do Loteamento Samambaia de 1 às 5 da tarde essa imunização contra a raiva na Rua João Augusto de Oliveira Filho número 28 no Sade Cascatinha de 9 às 5 da tarde na Rua Ivio Naliato número 169 que fica o Sade Cascatinha e no seio Olívia Machado da Costa Nogueira na Rua Henrique Dias número 100 ali no Retiro imunização lá vai acontecer de 9 da manhã até as 5 da tarde assim como na Escola Municipal Monsenhor Cirilo Calaon de 9 da manhã às 5 da tarde a escola fica na Rua Haroldo Mano sem número no Jardim Salvador diversas localidades de Petrópolis passando então por essa imunização ao longo desse sábado a gente tem aí para poder finalizar então para você a Igreja Nossa Senhora de Aparecida de 2 às 5 da tarde na Rua Virgílio de Sapereira Júnior no Roseral na Escola Municipal São Geraldo de 9 às 5 da tarde na Rua Divino Espírito Santo também no Carangola no número 740 no Liceu Carlos Chagas ali no Retiro na Avenida Barão do Rio Branco número 2053 ali o serviço será oferecido para a população de 9 da manhã às 5 da tarde já na garagem do Juninho na Rua Atilimarote número 1555 é o ponto final do ônibus Atilimarote imunização de 10 a meio dia e no antigo PSF do Carangola o antigo posto de saúde da família do Carangola de 9 da manhã até 5 da tarde fica especificamente na estrada do Carangola número 860 são esses aí os locais que vão passar com essa campanha de vacinação contra a raiva neste sábado aqui em Petrópolis estão sendo compartilhados em grupos de mensagens que uma mulher está distribuindo picolés envenenados em Petrópolis mas essa informação é falsa é uma fake news inclusive o secretário de saúde de Petrópolis o Ricardo Patolé chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais referentes a essa informação vamos acompanhar o vídeo Oi pessoal tudo bem aqui é Ricardo Patolé secretário municipal de saúde aqui de Petrópolis hoje é quarta-feira dia 16 de outubro de 2024 eu quero dizer para você que andam espalhando aí notícias fake news de que crianças estariam internadas ou mesmo vieram a óbito devido a envenenamento provocado por picolés eventualmente distribuídos pelas ruas da cidade quero enfatizar com você que isso é uma fake news ou seja essa notícia não é verdadeira nenhuma unidade pública de saúde da rede de Petrópolis tem criança internada por esse motivo ou tenhamos óbito sendo investigado também por esse motivo peço que você ajude a espalhar esse vídeo para que nós possamos combater mais uma fake news e que você fique alerta aí com os comunicados institucionais através do site da prefeitura e também das redes sociais oficiais de notícias é importante essa divulgação muita gente fica preocupada por conta dessa questão mas você já sabe então é fake news isso está sendo compartilhado nos grupos se você porventura vê essa mensagem informe olha é fake news a prefeitura já divulgou um vídeo nas redes sociais referentes a isso a esse caso e obviamente a nossa equipe aqui sempre apurando confirmando checando as informações para levar tudo para você da melhor maneira possível o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido a gente volta daqui a pouco tem previsão do tempo mais informações sobre a nossa região de cobertura e o nosso quadro você na TVC não saia daí a gente volta já para ter mais qualidade de vida conte com a maior rede de academias de Petrópolis aqui na Corpe com uma mensalidade você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava com planos a partir de R$ 89 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional além é claro de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que inclui dança, bike, jump wolf fit, step fit entre outras nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas salas de avaliação física e nutricional vestiários e estacionamentos amplos venha nos fazer uma visita e surpreenda-se esse aí sou eu há 18 meses estudando inglês cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã é o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante e agora aqui estou eu na minha tão sonhada vaga em uma multinacional o inglês abre portas fale Minds Rio de Janeiro atração o ano inteiro tem descanso tem folia noite e dia alegria sol e praia diversão no prato ou copo a festa o bar museu ou bloco show cultura história gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar cidades maravilhas campo, mata, serra e trilha em estado de emoção tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar governo do estado do Rio de Janeiro enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo a Alerj faz as leis que você precisa a Alerj faz baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos o Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames com cuidado especial para a saúde da mulher o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência Rio Imagem Baixada nove meses chegou o resultado o que era para poucos agora é para todos governo do estado do Rio de Janeiro o trabalho não para é todo dia e é de todos Correio Petropolitano debate de volta e chega o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura Chegou o momento de trazer as informações referentes à previsão do tempo para você que está nos acompanhando como você já pode notar já temos aqui as cidades da nossa região de cobertura e a gente começa falando claro sobre Nova Friburgo a sexta-feira vai ser na cidade de céu encoberto e com possibilidade de chuva fraca durante a tarde viu e a previsão de queda nas temperaturas a variação a gente vê agora na tela para você mínima de 15 e máxima de 27 graus nessa sexta-feira em Nova Friburgo já em Teresópolis a sexta-feira amanhece com sol e muitas nuvens a partir da tarde o dia já fica nublado com possibilidade de chuva fraca as temperaturas também vão cair em Teresópolis e a variação na cidade é de mínima de 16 máxima de 27 graus muito similar a Nova Friburgo aqui em Petrópolis o dia nessa sexta-feira será parecido com o dessa quinta-feira a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira à noite o céu vai ficar nublado e pode também ter chuviscos ao longo da noite madrugada e as temperaturas na cidade vão variar entre mínima de 17 máxima de 26 graus uma oscilação muito pequena pelo menos nesses três primeiros municípios aqui da previsão do tempo já em Paraíba do Sul não vai chover nessa sexta-feira o dia será de muitas nuvens no céu mas com abertura de sol ali um intervalo ou outro no período da tarde e as temperaturas vão variar inclusive fazendo bastante calor na cidade mínima de 19 máxima de 33 graus em Paraíba do Sul para essa sexta-feira e para a gente finalizar aqui a previsão do tempo em Trigios também não chove o dia será parecido com o dessa quinta-feira nublado durante todo o dia e com a abertura do sol ali no período da tarde os termômetros vão variar na cidade entre mínima de 19 e máxima de 33 graus também para essa sexta-feira mas a gente sempre lembra para você que apesar dessa queda a sexta-feira ainda será quente na cidade da nossa região de cobertura vamos colocar até na tela para você então para a gente finalizar essa previsão do tempo porém a gente adianta aqui porque para o fim de semana as temperaturas devem continuar caindo e segue a previsão de chuva mas a gente volta amanhã para trazer para você a previsão para o fim de semana vamos colocar em tela cheia então somente para a gente finalizar a previsão do tempo está aí os respectivos municípios Três Rios Paraíba do Sul fazendo bastante calor nessa sexta-feira com máximas de 33 graus Nova Friburgo Teresópolis e Petrópolis temperaturas também bem agradáveis 15 variando entre 15 e 27 graus a mínima e a máxima nos três municípios assim a gente finaliza a previsão do tempo para essa sexta-feira A gente continua falando sobre a campanha Outubro Rosa o governador Cláudio Castro se reuniu na quarta-feira com representantes da Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama no Palácio Guanabara e com a participação da Primeira-Dama Annaline Castro o encontro serviu para discutir o aumento da participação da sociedade civil nas políticas públicas estaduais em ações de diagnóstico precoce e tratamento para o câncer de mama e a gente tem aí as imagens dessa reunião que foi realizada também nessa quarta-feira é importante discutir essa pauta trazer ela também para que você nos acompanhe entenda a necessidade desse diagnóstico precoce e o quanto ele pode inclusive ajudar as mulheres no tratamento no dia 27 de outubro mais de 33 milhões de eleitores aptos a votar vão retornar às urnas eletrônicas no segundo turno das eleições municipais deste ano para escolher os ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito em 51 municípios entre essas cidades entre as cidades 15 são capitais e São Paulo lidera o ranking com maior eleitorado habilitado mais de 9 milhões e 300 mil pessoas o horário de votação nas 51 localidades será de 8 da manhã até as 5 horas da tarde pelo horário de Brasília de acordo com a Constituição Federal somente pode haver o segundo turno para a disputa da Prefeitura nos municípios com mais de 200 mil eleitores para isso ocorrer é preciso que nenhuma candidata ao cargo tenha obtido mais de metade dos votos válidos dados apenas a candidatos no primeiro turno nesse caso devem disputar o segundo turno os dois concorrentes mais votados na primeira etapa para o cargo de prefeito dos 51 municípios que terão o segundo turno nas eleições de 2024 concorrem 102 candidatas e candidatos desse total 87 homens e 15 mulheres disputam a chefia executiva municipal para o cargo de vice-prefeito também há 102 candidatas e candidatos no entanto a diferença entre os gêneros é menor no caso há 60 homens e 42 mulheres na disputa pelo cargo de vice-prefeito importante não deixe de participar de exercer seu direito lembrando se você não votou no primeiro turno você pode votar no segundo turno o concurso 2786 da Megacena da última quarta-feira não teve ganhador e por isso o sorteio para o próximo sábado vai ser de 42 milhões de reais as dezenas sorteadas foram 6 11 17 20 40 e também 51 nos prêmios para os acertadores de 5 dezenas ou seja da quina 71 apostas vão levar o prêmio superior para você que não está muito habituado como que acontece você tem ali a Megacena que acertar 6 números leva o prêmio da faixa principal tem a quina e também a quadra que ganham prêmios ali e inferiores referentes então aos acertadores da quina ou seja das 5 dezenas essas 71 apostas vão levar um prêmio superior a 54 mil reais cada um mais especificamente 54 mil e 38 reais e 72 centavos já os vencedores da quadra ou seja que acertaram 4 números vão receber 1.067 reais e 39 centavos as apostas na Megacena são feitas nas lotéricas credenciadas pela caixa sendo que os apostadores podem marcar de 6 a 20 números no cartão também pode ser feita no site especial de loterias do banco o valor mínimo da aposta é de 5 reais na escolha de 6 dezenas entre a numeração de 1 a 60 vamos ao nosso quadro você na TVC nosso quadro você na TVC trazendo a participação aqui da população petropolitana no correio Petropolitano a gente começa com a mensagem que foi encaminhada pela Enila Santos ela é moradora da rua Casimira de Abreu aqui no centro de Petrópolis e mandou para a nossa equipe fotos da rua de acordo com ela a capina na região não está sendo realizada a gente tem as imagens aqui na tela para mostrar para você inclusive conversando com ela hoje cedo ela informou que já solicitou inclusive a Condep para ir no local fazer o serviço mas até o momento não aconteceu esse serviço isso já tem mais de uma semana viu e olha só é um trabalho simples rápido que em poucas horas ali dá para solucionar o problema situação difícil aqui para os moradores da rua que ficam obviamente na guarda da Condep a gente vai cobrar obviamente aqui também para que a população tenha resposta e o serviço realizado já o Henrique ele é morador da localidade Pedras Brancas aqui em Petrópolis na Moseira e denunciou a nossa equipe o atraso nas obras do posto médico da região que estão atrasadas inclusive as imagens aqui do posto de saúde a obra foi orçada em mais de 122 mil reais e seriam entregues em 90 dias ou seja basicamente 3 meses de acordo com a placa as obras começaram no dia 5 de junho e não foram finalizadas ou seja já passou do prazo se nós levarmos em consideração 90 dias 5 de junho 5 de julho 5 de agosto 5 de setembro tem mais de um mês que essas obras estão paralisadas eu vou inclusive pedir a nossa equipe para colocar a imagem da unidade em tela cheia para mostrar o que parece que na verdade pouca coisa foi feita na localidade olha o estado até esse momento do posto de saúde muito ainda precisa ser feito e lembrando já tem mais de um mês de atraso dessa obra então a prefeitura de petrópolis secretaria de obras com dep atenção aí a gente tem a placa inclusive foi mandado pelo henrique a gente agradece muito aqui ao apoio do morador a você que está em casa nos acompanhando não deixe de participar com a gente está ali inclusive o número de onde fica esse posto o posto fica ali na pedras brancas é o bairro e no número 1109 bairro mozela no município de petrópolis a empresa responsável está ali embaixo inclusive também valor da obra como a gente citou 122.711 reais e 15 centavos e o prazo para a realização 90 dias está em atraso atenção prefeitura de petrópolis vamos regularizar a situação aí afinal a população de pedras brancas está denunciando aqui também no nosso quadro você na tvc ainda no aqui referentes as denúncias o vankler ele é morador de petrópolis e também está denunciando um poste que está praticamente caindo e está sendo está preso ali apenas pelo ramal que há em frente na comunidade do fragoso mais especificamente na estrada da saudade na altura do número do número 389 está na tela para você a gente consegue ver realmente ali a inclinação desse poste olha só e a gente está chegando agora num período muito complicado que é o período de chuva o período de ventania a gente inclusive teve alerta da defesa civil ao longo dessa semana então é importante que a Enia ou a prefeitura de petrópolis também faça essa comunicação essa integração para acertar esse poste porque imagina o impacto que isso não vai ocasionar se cai um poste desse o acidente pode acontecer de ferir uma pessoa o rompimento desses cabos de energia e aí a interrupção da energia elétrica para a população que passa no local a gente consegue ver diversas residências próximas imagina um fio de alta tensão como esse rompe fica solto ali o risco que não é também para um acidente fatal enfim atenção a Enia que presta esse serviço para fazer a regularização também desse poste está completamente em torto a gente consegue ver pela imagem a inclinação desse poste essas são algumas das denúncias encaminhadas aqui para o nosso quadro você na TVC e lembrando se você quiser participar é muito simples está aqui na tela para você basta você mandar a sua foto vídeo a sua denúncia pelo nosso whatsapp ou pelo nosso e-mail tvc correio da manhã arroba gmail.com e o nosso whatsapp ddd24 99323 1675 e você participa ao vivo aqui com a gente esse foi mais um bloco do quadro você na TVC diante disso o Correio Petropolitano debate faz um intervalo rápido e volta já para trazer para você uma representação de uma entrevista que nós realizamos para falar um pouquinho sobre a osteoporose não sai daí inclusive vai ser realizado um evento aqui em Petrópolis iniciativa gratuita à população e a gente traz tudo isso daqui a pouco após o intervalo ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno o curso que dizem tins a mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva através de quatro módulos conduzimos os alunos de nove a quatorze anos do nível básico para o avançado oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação na Minds English School você aprende o inglês que te leva longe de nove a quatorze anos para ter mais qualidade de vida conte com a maior rede de academias de Petrópolis aqui na Corpe com uma mensalidade você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba com planos a partir de R$ 89 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional além é claro de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que inclui dança bike jump wolf fit step fit entre outras nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas salas de avaliação física e nutricional vestiários e estacionamentos amplos venha nos fazer uma visita e surpreenda-se meu pai é um cara muito corajoso ele luta contra o mal igualzinho um super herói ele não usa capa mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais ele também tem super veículos e quando precisa ele pode até voar meu pai me disse pra não ter medo que as coisas estão melhorando e eu acredito no que ele me fala é e os resultados já estão aparecendo mas o governo do estado do rio quer mais por isso estão sendo investidos um bilhão de reais na nossa segurança com ações em todas as regiões do estado a gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha ainda tem muita coisa a ser feita mas aqui no rio os criminosos não vão ter vida fácil pode acreditar nisso governo do estado do rio de janeiro não é jornalismo de direita é jornalismo direito correio petropolitano tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser todos os dias em uma banca perto de você Correio Petropolitano debate de volta a gente dá início agora a nossa entrevista e como citamos no início vamos abordar aqui a questão da saúde em comemoração ao dia mundial da prevenção da osteoporose realizado em outubro o Instituto Grupar de Petrópolis vai promover nos próximos dias 24 e 25 de outubro uma campanha voltada à conscientização e prevenção da doença a data reforça a importância de tornar a prevenção da osteoporose e das fraturas uma prioridade global de saúde a gente vai conversar então sobre esse tema com a doutora Vanda Heloísa Ferreira ela que é a presidente do Grupar e reumatologista doutora Vanda obrigado pela sua presença aqui com a gente ela que já participou em outras oportunidades aqui no programa seja muito bem-vinda muito obrigada obrigada Richard por mais essa oportunidade de nós podermos divulgar não só a campanha de prevenção de osteoporose mas também um pouquinho do Instituto Grupar de Petrópolis maravilha doutora Vanda é sempre um prazer recebê-la aqui bom vamos começar então falando um pouquinho sobre essa campanha a gente citou aqui que ela está acontecendo justamente no mês que é voltada a prevenção da osteoporose o que a população pode esperar nessa campanha como está sendo realizada vai ter alguma atividade ela é gratuita para a população então essa campanha já é um evento tradicional realizado pelo Instituto Grupar aqui na cidade de Petrópolis e qual é o objetivo dessa campanha é nós podermos rastrear a população de forma gratuita rastrear a população para a possibilidade daquela pessoa ter osteoporose ou até mesmo osteopenia e com isso indicar sugerir avaliar e tratar essa patologia antes que a fratura ocorra porque todos nós sabemos que a osteoporose de longe não é uma doença de pessoas muito idosas porém é uma doença que pode trazer consequências muito sérias como uma fratura e uma fratura no osso é uma fratura maior ela pode trazer complicações e colocando até mesmo em risco a vida dessa pessoa com certeza doutora vamos lá a gente quando fala sobre osteoporose obviamente todo mundo já assistiu comercial na televisão sobre algum remédio algo assim do tipo mas eu queria que a senhora pudesse explicar para quem está nos acompanhando exatamente o que é a osteoporose e a partir de que ano ali a que idade a população deve ficar mais atenta ou como se prevenir já logo no início desde novo a osteoporose nós podemos assim de uma forma muito simples dizer que é uma redução da massa óssea com uma diminuição principalmente da força óssea da resistência óssea daí a chance de fraturar exato então é a gente é uma doença que pode incidir nos dois sexos mas é preponderante no sexo feminino e aí é nós pensamos que ela ocorre ela passa a gente tem que ter uma preocupação principalmente na mulher no período da menopausa né logo na pós-menopausa porém a gente tem que dizer que a prevenção da osteoporose ela ocorre desde o dia que a criança nasce certo por quê porque a prevenção da osteoporose ela se faz basicamente pelos alimentos de forma alimentar se você tem uma alimentação durante toda a sua fase de crescimento uma alimentação rica em cálcio aí você vai se tornar um adulto com uma boa reserva de cálcio no osso que é onde nós temos a maior reserva né e com isso quando chega lá a mulher chega lá no período da menopausa ela vai ter consequências menores ok mas é importante que a gente diga que alimentação rica em cálcio é desde que se nasce a melhor prevenção da osteoporose e doutora você comentou justamente sobre as mulheres aí teria uma infelizmente né uma possibilidade maior de ter a doença existe um motivo específico para que as mulheres tenham essa possibilidade exatamente porque no climatério quando ocorre a menopausa é o que que é você tem uma diminuição abrupta da produção da sintetização do do estrogênio e que é importantíssimo certo o estrogênio ele atua na mulher né de uma forma sistêmica inclusive no osso né e isso é importante digamos que é uma parte também hormonal que também afeta exatamente exatamente e evidentemente que não é a única causa nós temos também várias patologias várias outras doenças que podem concorrer com osteoporose né como hipertireoidismo hipotireoidismo doenças da paratireoide principalmente e doenças renais né é doenças reumatológicas em especial artrite reumatóide que aliás nós estamos na semana né de conscientização da artrite reumatóide o dia mundial é agora no sábado dia 12 e outra coisa também importante que existem alguns medicamentos que podem levar a uma diminuição dessa massa óssea e principalmente o corticoide e reumatologista prescreve muito corticoide como pneumologista dermatologista etc e tal mas não são só o corticoide não é o único vilão né são vários medicamentos como anticonvulsivantes como diuréticos né o diurético de uso crônico também e então nós temos assim várias medicações que podem também se juntar a essa diminuição de massa óssea e doutora referente ainda a esses cuidados o senhor comentou justamente sobre a questão de que ser num período ali principalmente para as mulheres depois da menopausa mas isso não se limita somente às mulheres obviamente nos casos nos homens ele pode ser um pouco menor mas também pode acontecer eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que a população independentemente do sexo pode ficar atenta aos sinais de que pode acontecer esse enfraquecimento exato olha uma das coisas é claro que a doença pode acontecer também nos homens e quando ela acontece é numa idade mais tardia né a gente deve se preocupar com um homem acima dos 70 anos mais ou menos porque depois dos 25 30 anos a mulher começa a perder todos nós começamos a perder o osso porém o homem perde de forma muito mais lenta do que a mulher por fatores hormonais né agora se preocupar com a perda de massa óssea com a osteopenia mais importante ou com a própria osteoporose quando você está sobre um regime de tratamento crônico por exemplo ou com um regime de quimioterapia que também os quimioterápicos né o tratamento do câncer pode concorrer com perda de massa óssea mas eu diria que nós temos fatores ambientais que colaboram muito com isso e antigamente a gente dizia principalmente nos homens mas hoje as mulheres estão bebendo muito entendeu então o uso abusivo de bebida alcoólica o uso abusivo do café da cafeína né o uso abusivo de refrigerantes à base de cola entendeu enfim o uso de drogas ilícitas isso são fatores ambientais que concorrem para perda de massa óssea diminuição da massa óssea outra coisa também é o sedentarismo porque o que que acontece a pessoa sedentária aquela pessoa que não faz exercício não faz atividade física importante é corriqueira ela tem um maior enfraquecimento muscular né e com isso ele tem uma diminuição do equilíbrio e uma maior chance de queda se você já tem uma diminuição de massa óssea e tem uma maior chance de queda fatalmente você tem terá uma maior chance de fratura e doutora falando agora sobre o diagnóstico como esse diagnóstico ele é feito e obviamente qual é o próximo passo em caso positivo perfeito ora em relação ao diagnóstico nós temos o exame que é um exame padrão ouro né para verificar a diminuição da massa óssea que é a densitometria óssea nós vamos realizar agora na campanha o exame de ultrassonometria de calcânio que é um exame de rastreamento da população aí digamos que de cada 10 exames a gente consiga captar 4, 5 pessoas que tenham já uma diminuição de massa óssea lá no calcânio essa pessoa vai ser separada e nós vamos então investigar para osteoporose mas tem uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer não se trata osteoporose ou osteopenia apenas pela densitometria óssea certo é um exame padrão ouro é mas não é o único exame nós temos que fazer uma busca ativa por uma micro fraturas ou por fraturas né principalmente em nível da da coluna vertebral coluna torácica coluna lombar porque às vezes você começa a ter micro fraturas na vértebra e não sente dor mas quando a gente põe o olho na radiografia a gente verifica já a deformidade daquela vértebra então uma busca ativa por fraturas e principalmente nas pessoas que começam a perder estatura né quando você já perdeu você tem uma estatura na fase adulta né digamos 20 anos anos de idade 22 anos você não vai crescer mais então você tem a sua estatura aí você com 55 60 anos você perdeu 3 centímetros opa isso chama muita atenção o número em si é um é um indicativo que a pessoa deve procurar um médico exatamente exatamente ninguém perde estatura se não tiver algum problema dizer que perder diminuiu de altura porque está idoso isso não justifica ok muito bem então densitometria raio x né pra nessa busca ativa por fraturas e exames de sangue porque vejam bem se você nesses exames de sangue você tiver uma osteoporose devido a um tumor de paratireoide tumor benigno não estou falando de malignidade um tumor benigno de paratireoide não adianta você tratar a osteoporose você tem que retirar esse tumor e aí então você tratar porque senão você está enxugando gelo como a gente diz no popular né então será que você não tem um problema renal que esteja justificando essa perda de massa ósseo então volto a dizer não se começa um exame de um tratamento para osteoporose sem realizar além da densitometria raio-x uma investigação de um modo geral de um modo geral e exames de sangue e de urina exame de urina por quê? porque tem que dosar o cálcio na urina porque se você tiver com uma calciúria muito aumentada o seu problema não adianta você tratar a osteoporose você tem que tratar a causa da perda desse cálcio nível renal entende? então são detalhes que fazem a diferença quando a gente vê o paciente tratando de osteoporose só com uma densitometria fez exame de sangue? não, não fiz fez rachista? não, não fiz caramba que osteoporose é essa? é identificar o motivo pelo qual ele teve aquele problema exatamente pode até ser devido ao uso crônico de uma certa medicação como corticoide doutora falando agora mais um pouquinho sobre essa campanha dia 24 25 agora de outubro inclusive temos até um livro aqui que também vai ser distribuído queria que você falasse um pouquinho sobre o conteúdo desse livro o que ele apresenta esse livro é um livro que o Instituto Grupar de Petrópolis ajudou a escrever é um livro que o título é tudo o que você precisa e gostaria de saber sobre osteoporose é um guia prático porque nós lá no Instituto nós trabalhamos com a educação do paciente a educação da sociedade aliás não precisa ter doença reumática para frequentar o grupagem é a educação em saúde para a população e cá para nós muitas vezes a gente adquire saúde através de uma doença exatamente porque ter saúde não significa não ter doença às vezes você não tem doença nenhuma mas também não tem saúde e não sabe porque justamente não frequenta um profissional não faz um acompanhamento exatamente exatamente então esse livro vai mostrar todas as causas a importância da alimentação a importância dos exames dos exames de sangue de urina de estometria e também mostrar um roteiro de tratamento porque existem hoje nós temos inclusive medicações biológicas são medicações de ponta para aquelas pessoas que apresentam osteoporose com altíssimo risco de fratura outras nem tem tanto risco de fratura né então isso daí você para cada pessoa é um tratamento nem não existe um tratamento estándar para todos né aquela pessoa que tem uma osteoporose que já tem passado de fratura esse paciente ele é mais grave porque uma vez fraturada a chance de fraturar novamente é muito grande doutora me surgiu uma seguinte dúvida a gente sabe que algumas pessoas por exemplo tem escoliose ou então algum problema de coluna isso pode ser um agravante também é mas não necessariamente para a osteoporose né a escoliose é um desvio postural né que a pessoa apresenta e desenvolve na adolescência e tem tratamento se você faz o diagnóstico de uma escoliose na adolescência você pode sim usar o colete de Milwaukee e esse colete vai colocar a sua coluna o mais reto possível né mas digamos que você não tratou você desenvolveu a osteoporose a escoliose por si só ela não dói certo ela vai doer na idade mais avançada por conta da artrose da osteoartrite que se instala mais precocemente na pessoa que tem escoliose mas não necessariamente a osteoporose perfeitamente doutora a gente está aqui chegando ao fim desse nosso bate-papo super produtivo que a gente trouxe aqui diversos pontos falando sobre tratamento prevenção enfim alguma informação importante que talvez a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar eu quero dizer que a osteoporose é uma patologia que pode sim ser prevenida né e é importante que a população saiba disso como se prevenir da doença que pode trazer consequências muito sérias e que nós estaremos no dia 24 e 25 agora de outubro durante todo o dia a partir das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde nós estaremos lá no instituto realizando os exames de rastreamento para a osteoporose dando aconselhamento e também teremos o exame em parceria com os laboratórios BAF os exames também para prevenção de hepatite C detecção precoce da hepatite C que também é uma doença que merece muita atenção né e totalmente gratuito nós teremos ginástica teremos oficina de alimentação rica em cálcio assim ao vivo para todos aprenderem a fazer alimentos ricos em cálcio e teremos palestras enfim várias atividades nesses dois dias serão muito cheios de boas novidades tá certo é importante inclusive esse trabalho multidisciplinar também até porque a partir do momento que por exemplo a alimentação ali não está o suficiente com cálcio aí entra o profissional nutricionista também para ajustar ali também aquela alimentação enfim então não deixe de participar no dia 24 dia 25 agora de outubro é gratuita informação é conhecimento é promoção da saúde e prevenção a osteoporose doutora Wanda muito obrigado pela sua presença nós pedimos só uma ação social material de limpeza para ajudar o instituto que é uma instituição sem fins lucrativos eu agradeço imenso mais uma vez essa oportunidade Richard a gente que agradece doutora Wanda a sua presença para você que está em casa nos acompanhando muito obrigado também pela sua audiência pelo seu carinho de sempre a gente volta amanhã sexta-feira meio-dia ao vivo e é claro você é sempre nosso convidado especial uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê tvc a tv do correio da manhã e amanhã a gente se vê O que é isso?